Meu papagaio também se candidatou, queria ser vereador Fez discurso, fez comiço e prometeu até baixar o preço do café Mas acontece que ninguém acreditou e lá na urna nem um voto encontrou Meu papagaio também se candidatou, queria ser vereador Fez discurso, fez comiço e prometeu até baixar o preço do café Mas acontece que ninguém acreditou e lá na urna nem um voto encontrou Lá na gaiola de ouro, meu papagaio louro Só entra quem o povo quer e este ano foi de colher Essa gaiola de ouro não é seu papagaio, seu papagaio também se candidatou, queria ser vereador Fez discurso, fez comiço e prometeu até baixar o preço do café Mas acontece que ninguém acreditou e lá na urna nem um voto encontrou Só entra quem o povo quer e este ano foi de colher Essa gaiola de ouro não é seu papagaio, seu papagaio, seu papagaio Fala meu louro, fala meu louro, dá pra mim, eu dou café, eu dou caldo, eu dou emprego Eu dou até cachai That's right, eu dou café, meu papagaio, seu papagaio também se candidatou Queria ser o peito, ele adorou Ele escondeu, fez comigo, prometeu até Eu achar o preço do cartel Mas não acontece que ninguém acreditou Brilhada a luta, nem o voto encontrou Pode que me proveria, pô É tão bom, vou ficar